E aí pessoal, bem-vindos ao canal de vídeos do Fusca Pato Branco, aqui hoje na Friaço, Friaço, ar-condicionado e elétrico automotiva 986372809, código 31, 988034125, 992561890, Friaço, aqui no Iguaçu, Friaço, ar-condicionado e elétrico automotiva 36162405, número 125, aqui situado, localizado na rua, que eu me esqueci o nome, mas vai sair para vocês aí, né? Estamos aqui na Friaço, trazendo o Pato Branco, encontramos aqui o Neubert, aí pessoal do grupo Antigos do Vale, e o Neubert está aqui com o Fuscão arrumado dele, ó, todo, todo, esse Fusca foi confundido com o Pato Branco, é, rapaz, falaram que esse Fusca aqui era o Pato Branco, mas ele é um Pato Beige, né? Então esse aqui é o carrão do Neubert, luxo demais, olha só, pessoal do Antigos do Vale, Carlos Magno aqui do Fusca Pato Branco, mostrando essa preciosidade aqui para vocês, olha que joinha, que luxo é o carrinho do Neubert, esse volante cálice aqui é no mínimo mil reais, né? Esse é o volante, esse é o luxo dos luxos, né? Top dos tops aqui, ó, o pessoal está aqui, ó, o Fernando, ó, Fernando, beleza para o grupo aí, canal do Fusca, ali está meu xará, ali também está um outro que eu não sei o nome, como é que é o seu nome, filho? Ó, Thiago, beleza? Está aqui no canal de vídeos do Fusca Pato Branco, aqui o Pato Branco, como eu falei com vocês, ele viria para essa manutenção aqui no Fernando, o Fernando que a partir de hoje passa a ser aí o nosso, é, o nosso especialista dentro da área, é, aqui de elétrica, parte elétrica, e também temos aqui o mecânico, que é o meu xará, vamos trazer o Pato Branco para ele fazer aqui uma, uma revisão geral aqui no Pato Branco, que nós estamos aí mostrando para vocês, alguns procedimentos serão feitos, o Pato Branco aqui, ó, todo, todo, aqui está a mecânica, tá, e nós estamos aqui trazendo o Pato Branco para essa filmagem, para esse momento, em que nós vamos estar fazendo aqui aquela, aquela manutenção especial. O Neubert do grupão está ali, ó, lá, lá, aí, pessoal, aí, presidente, aí, seu presidente, ó, aí, que eu vou te contar, hein, show de bola, ali, a mais linda de todas, né, minha esposa, seu ovelha do leque? Ah, mas que, meu, passou por 12 anos, meu, passou por 12 anos, rapaz. Não está aguentando. Aí, passou. Passou o Alex, que não está aguentando o frio de patinha, não. Aí, passou. Passou, estou sentindo muito frio aqui, agora estou sentindo calor. Aí, Alex, ó, eu vou te contar, viu, fala que tem que ligar o alto forno, fala que tem que desligar o alto forno. Agora ele está aguentando, mas não, ele quando eu ligar, ele esqueceu que ele mora no preço do alto forno. Aí, Alex, ó, ovelha, irmão na fé, Alex, ó, o que é que eu estou achando por aqui? Ah, estou falando que vocês têm um negócio de fusca, encontrem e aproximam as pessoas, né, sensacional. Aí, passou o Alex, ó, visualiza aí, dá um like, curte o nosso trabalho aqui, o trabalho do pessoal aqui. Daqui a pouco nós vamos estar, é, mostrando para vocês o resultado desta nossa vinda aqui nesta manhã. Um abração para vocês, gente. Eu esqueci o nome dessa rua. Turquesa. Rua Turquesa está ali, eu mostrei para vocês. O Pato Branco Lindão está ali. E nós vamos estar aí finalizando e vamos estar postando para vocês. Hoje é sábado, dia 10 de outubro de 2020. Sábado, 10 de outubro de 2020. Esse vídeo vai ser editado ainda hoje, ser postado ainda hoje, para que vocês possam ter acesso. Gente, muito obrigado, até então. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.